O grupo de estudantes da USP, a Universidade de São Paulo, visitou a Câmara Municipal na tarde de ontem. Os alunos conheceram um pouco mais sobre o Legislativo paulistano e conversaram com vereadores. Os primeiros passos dentro da Câmara Municipal de São Paulo despertam curiosidade. Cada detalhe é uma lembrança na vida dos estudantes. Eu gostei muito dos quadros, da história que é estrutural aqui, a parede com aquela escrita que o Raul nos mostrou, os quadros dos ex-presidentes, eu gostei muito. Os alunos da USP percorreram alguns ambientes da casa e conheceram um pouco mais sobre a história do Legislativo Municipal. Foi bem interessante ver essa perspectiva além da escola, que a gente aprende muito de como funciona o sistema legislativo na escola e ver como realmente funciona todas as votações, que tem que passar por comissões, então foi bem interessante. Em um dos momentos da visita, os alunos tiveram a oportunidade de conversar com dois vereadores. O primeiro bate-papo foi com o vereador Carlos Bezerra Júnior, do PSD. Ações como essa aproximam as pessoas, aproximam o cidadão, despertam vocações políticas, aproximam o cidadão daqueles que os representam e traduzem na prática, no cotidiano, o trabalho e não apenas o trabalho, a importância e o impacto do trabalho da Câmara Municipal e dos vereadores e das vereadoras na vida da cidade. Logo na sequência, o grupo foi recebido pela vereadora Sílvia da Bancada Feminista, do PSOL. É importante para os jovens estudantes saberem como é que a Câmara funciona e se interessarem por política, né? O mundo que a gente vive é um mundo que tem muitas disputas políticas, tem muitas coisas em jogo por causa da política e é muito importante que os jovens tomem ciência dessas disputas, dessas diferenças e se posicionem. Tenham apropriação sobre as pautas para poder, inclusive, se posicionar sobre elas. A visita dos universitários aproxima os jovens da Câmara Municipal de São Paulo. São estudantes atentos ao que acontece na cidade e que desde cedo já levam consigo um lema da política. A gente tenta aproximar os estudantes da Universidade de São Paulo da política, então conversando com vereadores, participando de visitas, seja na Câmara, na Alespe também. Então a gente leva isso, aproximar os estudantes da política.